A Vino, para a participação do Pai da Jovena Alexandre do Cícero do Número, o Pai João Alonso da Leste Reia, do Ginásio Clube do Aguartão do Número. A Vino, para a participação do Pai da Jovena Alexandre do Cícero do Número, A Vino, para a participação do Pai da Jovena Alexandre do Número, A Vino, para a participação do Pai da Jovena Alexandre do Número, Amém. 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 Amém.